Olá, boa tarde, eu sou Ângelo Inácio, sou da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro e a gente hoje inicia o nosso curso Laudato Si, um curso para pessoas que estão interessadas em compreender o que é que o Papa fala com a gente sobre a Casa Comum, sobre a Casa Comum, sobre o meio ambiente, sobre as pessoas, sobre o planeta. Esse curso, ele aparece, ele surge para a gente no Encontro Nacional das Pastorais Ambientais que foi feito em junho do ano passado, quando, após um mês de estudos e de aprendizagem, onde a gente teve a graça de conseguir grandes cientistas, grandes estudiosos, para nos apresentar os problemas da nossa Casa Comum, ao fim disso, todas as pessoas que haviam participado desse encontro, junto com as pessoas que organizaram, selecionaram quais eram as principais coisas que nós deveríamos fazer em 2021. E a principal delas, batendo 50%, foi a formação em Laudato Si. Uma preocupação muito grande das pessoas em ter essa formação e, para a gente, o que nos surpreendeu foi quase 50%, mas a gente também tinha ansiedade nesse sentido, de fazer um estudo mais profundo, um estudo sistematizado e um estudo onde nós fôssemos visto. Existe muito material na internet, mas é um material que faz o estudo somente o estudo teológico ou ter uma abordagem mais teológica do assunto, coisa que, para a gente, é importante, mas é importante para dar uma base para nós que somos agentes de pastoral da Ecologia Integral, uma base para a nossa ação no campo, para a nossa ação na Mestre. Sem isso, não faz sentido todo o trabalho que a gente tem para fazer. Nós temos muito trabalho pela frente e a gente precisa estar armado, precisa estar no melhor sentido dessa palavra, com todos os argumentos necessários para a gente poder discutir e compreender. Eu costumo brincar com as pessoas dizendo que a gente recebeu uma carta do Papa e recebeu uma carta de um grande amigo, a gente não pode deixar de ler. É como receber uma carta, ou se você recebesse no correio da sua casa, uma carta do Papa, você leria ou não. Mas ele mandou essa carta, ele mandou essa carta para a gente, Claudato Si. Então a gente abre, fazendo uma pequena mística, para a gente iniciar já em sintonia com o alto, em sintonia com a alteridade. E para isso, como é uma característica de nós, das pastorais da Ecologia Integral, que somos inevitavelmente, graças a Deus, interreligiosos, a gente precisa estar com todas as pessoas do planeta, não seramos só nós católicos ou só nós cristãos que mudaremos isso. A gente está irmanado, está de mãos dadas com os nossos irmãos de todas as religiões, não só os cristãos, mas todas as religiões. A gente faz então agora um minuto de silêncio, em respeito a cada maneira que esse Deus de muitos nomes, muitos nomes que são dados a Deus de vários lugares do mundo, de várias religiões, a gente reze ou converse com ele, ou se dirige a ele da maneira que é melhor, da maneira que nós o reconhecemos, respeitando cada maneira que cada pessoa, que cada religião se dirija a ele. Um minuto de silêncio a partir de agora. Legenda Adriana Zanotto 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 se, aí com a dica que a Marta vai estar colocando aí, onde é que está o Dato Si na internet. Perfeito, perfeito. Bem-vindo todo o povo que aparece aí no chat do Brasil inteiro, bem-vindo e bem-vinda. A gente vai começar lembrando que o Papa Francisco é um Papa novo entre nós. Vocês lembram que lá em 2013, no começo de 2013, Bento XVI renunciou. Aliás, ele renunciou no meio do carnaval no Brasil, claro, no meio do carnaval no Brasil. Havia quem dissesse naquela ocasião que o Bento XVI renunciou para vir brincar carnaval no Rio de Janeiro. Não sei, pelo menos eu não estive com ele no Rio de Janeiro, no carnaval. Mas ele renunciou no dia 28 de fevereiro de 2013. Um pouco depois, no dia 13 de março, Papa Francisco é eleito Papa no mundo, é eleito Papa para nos animar da forma como tem nos animado. E o Papa Francisco, valeria a pena pensar em tudo que ele tem escrito, logo no começo do seu magistério, logo no começo do seu pontificado, pontificado, ele escreve a Evangelho e Gaudio, Alegria do Evangelho. Belíssimo trabalho. Também em seis capítulos, quem sabe a gente faz um curso sobre a Alegria do Evangelho. Também em seis capítulos, logo no começo do seu pontificado. Um pouco depois, ainda no começo, mas no ano seguinte, o Papa Francisco convoca os movimentos sociais, os movimentos populares para um encontro. foi o primeiro encontro do Papa Francisco com os movimentos populares. Fez um novo encontro em 2015 e depois um novo encontro em 2016. Em 2014 o encontro foi em Roma, em 2015 o encontro foi na Bolívia, em 2016 de novo em Roma. Ora, da igreja em saída, que o Papa Francisco nos ensinou na Alegria do Evangelho, ele dá exemplo ao se encontrar com os movimentos populares. Mas, ainda no começo do seu pontificado, porque foi em 2015, maio de 2015, ele escreve, a delíssima, louvado seja, laudato si, o cuidado sobre o cuidado com a casa comum. observa, então, que o subtítulo da encíclica já dá um seminário, o cuidado sobre o cuidado com a casa comum. E como isso é tão bonito, como isso nos leva à dimensão de que tudo está interligado, porque é uma casa que é uma casa comum a todos nós, não é? A Terra, o planeta Terra, como uma casa comum a todos nós, a Marta preparou. A Marta, depois, ela vai se apresentar, Ângelo, para a gente? Ela vai aparecer aí para todo mundo conhecer? Ela vai, né? Depois. Vai, claro. Vai, depois. Marta, querida, bota a música aí do que tudo está interligado nesta casa comum. E quem sabe canta. Vamos lá. É, ao vivo é assim. A gente demora um pouquinho. Quem está acostumado com as lives sabe que isso acontece de vez em quando, não é? Eu não sei se vocês estavam ouvindo. Eu não estava ouvindo nada. Falem no chat conosco aí. Estava saindo som para vocês? Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado como se fosse moço. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com o ar e os piomas, com as matas, os rios e maranciais. O cuidado com o ar e os piomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ar e os piomas, com as crianças, com as crianças, com o amor especial. O cuidado com doentes e idosos. Tudo está interligado como se fosse moço. Tudo está interligado como se fosse moço. O cuidado com o ar. O cuidado com o ar e o ar e o cão. A luta pelo pão de cada dia. Por trabalho, saúde, educação A luta pra livrar-se do egoísmo E a luta contra a dor da corrupção O esforço contra o mal do consumismo A busca da verdade e do bem Falece do tempo de descanso Da beleza deste mundo e do além Porque tudo está, tudo está Interligado como se fossemos Tudo está interligado Interligado nesta casa como... O diálogo na escola e na família Entre povos, culturas e religiões Os saberes da ciência e da política Da fé, da economia e comunhão O cuidado pelo ego e pelo tu O cultivo do amor de São Francisco Feito solidariedade universal Porque tudo está, tudo está Interligado como se fossemos Tudo está interligado Talvez o grande e poss tanta militante Do amor de corrupção Tchau. Belíssimo, não é? Belíssimo! Vi aqui vários comentários no chat de pessoas realmente considerando a música muito bonita, mas observem que ela um pouco faz o resumo de toda Laudato Si. Belíssimo, belíssimo! Quem sabe a gente utiliza essa música um pouco como música pano de fundo de nosso curso. Quem sabe a gente abre os encontros antes de entrarmos na sala com essa música. Mas quem sabe sobretudo você que está me ouvindo utilize essa música também nos seus encontros. Tudo está interligado diz o Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele já na Evangelho e Gáudio na alegria do Evangelho lá no capítulo 4, quando ele fala da dimensão social, da evangelização. Belíssimo capítulo! Belíssimo! Se você puder, se você ainda não leu Alegria do Evangelho, leia pelo menos esse capítulo. Lá no número 183 da Alegria do Evangelho, ele diz A Terra é a nossa casa comum e todos somos irmãos. Observe, então, que a ideia de casa comum existe no Papa Francisco desde sempre. Ele não inventou esse conceito na Laudato Si, porque esse conceito, inclusive, é anterior a ele, é do próprio Francisco, é do próprio São Francisco. É muito interessante como na música ele fala de diálogo, do mesmo diálogo que ele volta na Fratelli Tutti, na última encíclica, no capítulo 6, diálogo e amizade social. Tudo o que a gente está precisando nesses tempos de ausência de diálogo em função daquilo que temos visto, por exemplo, com a campanha da fraternidade. Mas a gente não veio falar de campanha da fraternidade. A Laudato Si, ela tem um método, um método que é muito conhecido por nós, que é o método ver, julgar e agir. O Papa Francisco utiliza esse método. O método que não foi inventado por ele, ao contrário, é muito anterior ao Papa Francisco. É o método da ação católica, é o método que a juventude operária católica usava enormemente, é o método que a campanha, que as campanhas da fraternidade e toda a igreja devem usar, e como eu tenho dito, talvez um método que a gente devesse usar para a nossa vida. Ver, não simplesmente olhar, mas ver enxergando, ver como o bom samaritano viu, não é ver como o sacerdote da parábola do bom samaritano viu, mas é ver como o bom samaritano viu, depois julgar, que alguns também têm utilizado a palavra discernir ou iluminar, o próprio Papa Francisco tem utilizado a palavra discernir, o conceito de discernir ou iluminar, jogar luzes e por fim agir. A gente vê, a gente julga a partir da leitura do evangelho, a partir dos ensinamentos da nossa igreja, a partir daquilo que nós acumulamos de reflexão e em seguida empreendemos uma ação. O capítulo 1, o primeiro capítulo da Laudato Si é o Ver. Esse capítulo belíssimo que vamos tratar no próximo encontro, ele fala, o título do capítulo é exatamente o que está acontecendo em nossa casa, o que está acontecendo nesta casa comum. É o Fernando Maia, não é? Acho que é o Fernando Maia que vai tratar disso na quarta-feira que vem. Lá de Belém, nosso companheiro, lá de Belém, lá da região de Belém. É o Ver. O Papa Francisco nos apresenta então o Ver. É um olhar sobre a casa comum. Depois, o Julgar. O Julgar são dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3. No próximo sábado teremos o capítulo 3, que é o Evangelho da Criação. Então, a gente enxerga o que está acontecendo e depois analisa, depois julga a partir da reflexão bíblica, a partir daquilo que o Papa Francisco chamou de Evangelho da Criação no capítulo 3, mas também no capítulo, perdão, no capítulo 2. E depois, também no capítulo 3, o segundo, julgar a raiz humana da crise ecológica. Porque o Papa Francisco deixa muito claro a crise ecológica não é uma vontade dos céus, a crise ecológica não é algo que acontece naturalmente, não é mesmo, Ângelo? Você podia, inclusive, comentar a respeito. A crise ecológica tem raiz humana. A crise ecológica, a crise ecológica, ela é fundada no crescimento cada vez mais da ganância humana e da ganância de um sistema que o próprio Papa Francisco tem dito que esse sistema é insuportável porque ele exclui, degrada e mata. Foi o tema do Grito dos Excluídos, se não me engano, de 2017 a 2018. O próprio Papa Francisco tem dito. Então, as pessoas experimentam isso nas comunidades, todas as pessoas que estão aqui nesse grupo experimentam isso próximo das suas igrejas, próximo das suas casas. A gente consegue ver como estão vivendo as pessoas. A dificuldade que está tendo é agora com a pandemia, como se agravou, multiplicou por 200, por mil essas necessidades. Eu vi uma coisa, eu sou artista, minha formação é artista e eu sou palhasco como profissional, como profissão. E assim, eu vi uma coisa que eu achei bastante interessante que está muito ligada ao meu universo. Meu cachorro Favarotti quer participar também. Ele que dizia o seguinte, se um macaco pegasse todas as bananas de todos os macacos e deixasse os outros macacos morrerem de fome, os cientistas estudariam esse macaco. Por que ele está fazendo isso com os outros macacos, deixando os outros macacos morrerem de fome? No ser humano, virou sistema econômico. É normal que você tenha muito mais do que você precisa, acumule e que pessoas no planeta morram de fome sem... Sabe quantos porcento do alimento nos Estados Unidos vai fora? É um escândalo. Sabe quanto, Tobias, querido? De... quarenta por cento, quarenta por cento dos alimentos é jogado fora no lixo. Eles são jogados, uma banana é jogada fora porque ela tem um pretinho, ela tem um pretinho e ela não serve para ser vendida no supermercado. Então, ela é jogada fora no lixo. Quarenta por cento. É esse o quadro. É em... Tem como. Tem como manter isso. O Papa Francisco vem nessa direção. No primeiro capítulo, a partir dos dados que são dados, que são dados no primeiro, acho que é no primeiro, com dados que foram reunidos pela humanidade. Esse documento do Papa, ele é tão importante para o mundo. É uma carta que é escrita para os católicos romanos. Só que ele é citado na ONU, ele é citado na Assembleia dos Países Europeus, ele é citado como um documento civil, é citado no Congresso Nacional, ele é citado porque ele é um documento referencial, virou um documento referencial mais do que um documento para católicos, é um documento que é utilizado para todas as religiões, diga-se de passagem. Todas as religiões. E vale muito a pena lembrar, só para a gente retomar aqui, a Laudato Si, como nós falamos, tem seis capítulos. O primeiro capítulo é o ver, é o enxergar o que está acontecendo, o que está acontecendo com a nossa casa. Nesse capítulo, o Papa Francisco, ele enumera algumas questões, ele fala da poluição e mudanças climáticas, a questão da água, a perda da biodiversidade, nós vamos falar sobre isso no próximo encontro. Lembrando, a cada encontro nós vamos analisar um capítulo, no próximo encontro nós vamos analisar o capítulo 1. E aí você lê o capítulo antes, daqui até quarta-feira, tem muito tempo, vai lendo de três em três páginas, quatro em quatro páginas, dá tempo. Eu já coloquei o link, inclusive, no chat, para quem não tem, acho que foi a Roseli Martins Santos disse que queria, eu já coloquei lá o link lá, mas depois a gente coloca na descrição também no YouTube. Mas observem só o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, quando a gente fala de desperdício de água, é fundamental que no banho a gente economize água. Só que, só que, o grande desperdício de água não é no consumo humano. E com isso, eu não estou dizendo que a gente não tenha que poupar a água dentro de casa. Mas a água para consumo humano representa apenas 10% daquilo que é consumido. 90% do consumo, só para terminar, Anjo, 90% do consumo de água, ô Marta, muta ele aí, Marta, tira ele da sala, Marta, 90% do consumo de água potável, isso, Marta, obrigado, 90% do consumo de água no mundo, 90% é na indústria, na pecuária e na agricultura, ou seja, não é o consumo doméstico. Por que eu estou dizendo isso? O problema é sistêmico, porque senão, e isso a gente tem, a gente vai falar sobre isso ao longo do curso, porque senão a gente fica achando que somente as nossas iniciativas pessoais, as nossas iniciativas domésticas, salvarão o planeta. Não salvarão. Com isso, eu não sei... Eu queria dar um dado, porque é mais grave. Só para concluir, com isso, eu não estou dizendo que a gente não tem... Vocês já viram que vai ser confuso esse encontro, com isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que poupar água, eu separo o meu lixo, meu lixo orgânico vai para a terra, mas vai lá, querido, contigo. A parceria da ecologia integral está dentro dos comitês de bacia hidrográfica aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente está nos dois comitês e não é 90%, é 95%. 5% é o consumo, é pior, por isso que eu queria alertar você para a cidade. São 5%. Você tem o dever moral de cuidar do planeta, então você vai economizar, você não vai deixar a torneira ligada quando você está escovando os dentes, quando você está fazendo a barba. Você tem o dever moral de cuidar disso, mas isso faz pouca diferença. porque o que acontece no sistema, como é um sistema para lucrar, que é esse sistema, o sistema é esse. E o Papa critica claramente o lucro acima de qualquer coisa. Então, como é um sistema para lucrar, não interessa a quantidade que está sendo desperdiçada contanto que você tenha lucro. e aí as indústrias e a agricultura, que no Brasil grande parte é feita pelo agronegócio, usam e abusam desse bem, dessa bênção que nós temos no Brasil, que é ter água potável para tudo que é lado, importante isso. Muito bom. Muito bom. Ana Rocha está comentando ali no chat. É isso aí. Muito bem. Nossas iniciativas pessoais são insuficientes. Ou seja, não é que a gente não tenha que fazê-las, não é que a gente não tenha que ter essas iniciativas, mas elas são insuficientes. Muito obrigado, Ana Rocha. E vamos lembrar, e vamos lembrar, é importante fazer a inscrição no curso. O pessoal da coordenação colocou de novo lá no chat o link para fazer a inscrição para poder receber o material. Mas vamos continuar. Eu dizia, o primeiro capítulo, então, é o ver o que está acontecendo com a nossa casa. O segundo e o terceiro capítulos são o julgar, o evangelho da criação e a raiz humana da crise ecológica. E os três últimos capítulos são o agir. Primeiro, capítulo 4, uma ecologia integral. Houve um tempo que quando nós falávamos de ecologia, nós falávamos de uma coisa meio separada do restante, do próprio ser humano. Já há um tempo que nós sabemos que não funciona assim, mas o Papa Francisco lá e coloca. Olha, ele fala em ecologia ambiental, econômica e social, uma ecologia cultural, uma ecologia da vida cotidiana, o princípio do bem comum. São coisas da ecologia integral que o Papa Francisco nos apresenta como o agir. Depois, a outra dimensão do agir está no capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação. E aí, belíssimo, sobre o diálogo, o diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. Olha aí, não adianta somente eu economizar água dentro de casa. Ele fala sobre a importância do diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. Por fim, educação e espiritualidade ecológica. É preciso que a gente desenvolva nas nossas comunidades eclesiais uma espiritualidade ecológica. Isso vai nos levar a apontar um outro estilo de vida. Ora, e sabe o que que é mais bonito? O Papa Francisco, nós temos o método ver, julgar e agir e depois nós temos o celebrar. A campanha da fraternidade desse ano, por exemplo, trata disso. Então, o Papa Francisco vai lá no último parágrafo 246, tem duas belíssimas orações que são o celebrar da Laudato Si. A Laudato Si, então, é dividida em ver, julgar e agir em um último parágrafo com duas orações sobre o celebrar. mas no agir a gente volta lá pro primeiro que a gente tava fazendo a compreensão, né? Que é quando você faz o ver. Então, quando você vai, você vê, você percebe que a tua ação não pode, só a tua ação pessoal é insuficiente. Ela é insuficiente. Aí, no agir, no agir, quando você tá lá no agir, você vai ver que você tem que agir coletivamente. Você tem que agir impactando a sociedade que você vive. É fundamental que um agente de pastoral da ecologia integral perceba isso, que não é só você fazer a discussão dentro da igreja e dizer assim, ah, não, a gente tem que separar o lixo molhado do lixo seco, a gente tem que separar o papel, o papel do vidro, do plástico. Não é só isso. Isso é pouco. Aliás, será sempre pouco para o que a gente tem. A gente tem a capacidade, o ser humano é o único ser que tem a capacidade de consertar o planeta. Nenhum outro ser tem essa capacidade. A gente tem condições de fazer todas as florestas de novo. Nós, seres humanos, podemos fazer isso. Nós precisamos agir nesse sentido. Agora, para a gente fazer isso, a gente tem que agir coletivamente e a gente tem que entrar em acordo. A gente tem que conversar, sentar, planejar e isso é uma coisa que as pessoas de uma maneira geral não querem porque vai ter que entrar em acordo, vai ter que conversar. Eu não quero conversar, não, não quero falar. Esse cara, não quero. Eu não quero conversar com esse cara. Esse cara é lá daquele lado. Esse cara não é do lado A, é do lado B. Mas se a gente não fizer a conversa, a gente não chega em acordos. A gente precisa fazer esses acordos para poder... e é exatamente isso que é o agir. É quando você vai sentar com o caçador, com o cara que queima a floresta para poder sentar com ele. Vem cá, como é que a gente vai fazer? A gente tem que resolver. Não, mas eu preciso de dinheiro para sobreviver. Tá bom, então vamos ter que resolver o problema do seu dinheiro. Você não pode florestar tudo achando para conseguir dinheiro, mas vamos resolver. E não vai dar para você ficar com todo o dinheiro do mundo, né? Tem outras pessoas também que precisam de dinheiro também. Isso. Vamos lá. A introdução, a introdução da Laudato Si, tem uma introdução e tem seis capítulos. Ela é dividida em quatro partes. A primeira parte, nada desse mundo nos é indiferente. Olha como é que cada coisa, cada aspecto da Laudato Si é belíssimo. Logo na introdução, ele divide em, primeiro, nada desse mundo nos é indiferente. Depois, unidos por uma preocupação comum, que foi o que o Ângelo acabou de colocar, desse trabalho de convencimento de que precisa ser uma preocupação comum. Terceira parte da introdução, ele fala de São Francisco de Assis. E a quarta e última parte da introdução é o apelo dele. Eu queria chamar atenção, então, rapidamente para alguns elementos de cada uma dessas partes e depois eu vou para as dez chaves de leitura que o Papa Francisco nos apresenta para Laudato Si, tentando ser breve. Primeiro, nada nesse mundo nos é indiferente. E aí, no quinto parágrafo, o Papa Francisco escreve assim, a destruição do ambiente humano é um fato muito grave. Por quê? Por um lado, olha que interessante, porque, por um lado, Deus confiou o mundo ao ser humano e, por outro lado, a própria vida humana é um dom que deve ser protegido de várias formas de degradação. Ou seja, Deus, no livro do Gênesis, no livro do Gênesis, há uma interpretação errada, não é? Daquilo que está no livro do Gênesis, porque, na verdade, nós somos cuidadores da criação, porque o Ângelo acabou de lembrar, nós somos os únicos seres vivos capazes de recuperar a natureza, é, mas também nós somos os únicos capazes de degradá-la. Porque, na verdade, a degradação da natureza é fruto da ação humana, como vimos em um dos capítulos ali, não é? Então, nós somos, o Papa Francisco nos lembra, Deus confiou o mundo ao ser humano, por um lado. Mas, por outro lado, se a gente não salvar o planeta, não terá vida. Então, mesmo para aquele que não entende ou que não aceita que o mundo é criado por Deus, deveria se preocupar com a manutenção da existência da vida, por motivo óbvio. A segunda parte, unidos por uma preocupação comum, ele coloca na mesma linha, quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra das suas florestas naturais, tudo isso é um pecado. Ou seja, a destruição do planeta, da forma como nós estamos vendo, é um pecado. E é um pecado que nós precisamos entender como tal. Talvez devêssemos pensar sobre isso nesse período da quaresma, que é o período de conversão. Tentando avançar aqui para devolver para o Ângelo, na terceira parte sobre São Francisco de Assis, o Papa Francisco nos apresenta algo belíssimo que eu queria muito chamar a atenção de vocês a respeito disso. Ele diz, no parágrafo 12, o mundo é algo mais do que um problema a resolver. O mundo também é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. O mundo é algo mais do que um problema a resolver. O mundo também é algo que a gente precisa contemplar na alegria e no louvor. Louvado seja. Como cantava São Francisco de Assis e por isso o Ângelo nos brindou abrindo o nosso encontro com a oração de São Francisco. Fala lá, querido. Pois é. No capítulo 3, ele trata da crise ecológica. E ele faz uma leitura como no método ver, julgar e agir, que é preciso julgar a luz do Evangelho. É o julgar a luz do entendimento teológico do mundo, do planeta. quando você compreende que o planeta é sagrado, quando você percebe que o planeta é sagrado porque o universo é sagrado, porque quem criou é sagrado, quem criou tudo isso é sagrado, a gente considera sagrado. Então, o que ele criou a gente não considera sagrado. tudo o que ele criou não é sagrado. A gente pode tripudiar em cima do que ele criou. Não faz sentido isso. E já no capítulo 2, ele faz a discussão interreligiosa, que é fundamental para a nossa discussão. É fundamental. porque se você consegue compreender que uma formiga é um ser que tem uma ligação com você para Francisco, era irmão, era irmão formiga, era o irmão tamanduá, irmão onça, o irmão IP, o irmão pau-brasil, irmão ar, irmão vento, porque tudo é sagrado. Porque a terra é sagrada. Então, tudo que está nela é sagrado. Agora, se você compreende isso, como é que você não compreende que o judeu é nosso irmão? Como é que você não compreende que o budista é nosso irmão? Deus não é uma coisa dos católicos, ele não pertence ao católico. Deus é Deus. Ele é muito mais que o católico. Nossa compreensão de Deus é essa. Nós o vemos dessa maneira. Mas ele apareceu para o mundo todo. Em vários tempos, e a tradução para cada pessoa, para cada religião, para cada entendimento, foi diferenciada. Cada pessoa interpretou. Os índios do Brasil interpretaram a presença de Deus na terra porque ele andou sobre a terra. Ele anda sobre a terra. Interpretaram da maneira que cabia para eles, dependendo do local onde estava. a gente fazer esse julgamento não nos cabe. Nosso ministério não é esse, o do julgamento. Nosso ministério é do amor. Paulo esteve no panteão dos deuses e não disse nada com relação a isso. Eu vou falar desse aqui. Eu vou falar desse Deus aqui. É isso que precisa ficar compreendido. qualquer mudança que a gente vai fazer, a gente primeiro precisa estar hermanado com todo mundo e compreender essas diferenças que essas diferenças são diferenças naturais, são diferenças que estão aí que a gente precisa conversar. Se a gente não quiser conversar, acontece isso que está acontecendo agora na campanha da fraternidade. Aliás, antes do início da campanha da fraternidade, a gente não está conseguindo conversar. Eu tenho dito, disse isso ontem, inclusive numa formação, o melhor exemplo que é necessário uma campanha da fraternidade sobre o diálogo é o que está se falando dela, a ausência total de diálogo que está se tratando disso. Mas vamos lá. Papa Francisco nos apresenta ao final da introdução o que eu estou chamando aqui de chave de leitura da sua encíclica. Ele diz que cada capítulo tem a sua própria temática, mas tem elementos que são transversais a todos os capítulos e ele apresenta dez desses elementos. Eu vou citar esses elementos para a gente pensar um pouco a respeito. O ideal seria se tivéssemos tempo para tratar de cada um desses elementos que não teremos. Se nós tivermos tempo, eu ainda quero tratar de um texto que a CNBB lançou há algum tempo atrás sobre sete conceitos ou ideias-chave da Laudato Si. Também muito interessante. E eu vou disponibilizar esse texto, a Marta vai disponibilizar esse texto na descrição do vídeo. As dez chaves de leitura que o Papa Francisco nos apresenta é, primeiro, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Observem, então, que o Papa Francisco, quando ele apresenta esse primeiro eixo, há uma relação íntima, direta, entre os pobres, entre os excluídos, entre os miseráveis e a fragilidade do planeta, ele coloca o dedo na feriga disso que a gente já colocou aqui algumas vezes. no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é o Papa Francisco nos lembrando, inclusive, aquilo que a doutrina social da igreja já coloca há algum tempo, a opção preferencial pelos pobres. A música que nós cantamos falava sobre isso. Então, essa é a primeira chave de leitura. Ângelo, fica à vontade, me interrompa direto, se quiser. Não interrompe muito, não, também, senão eu fico triste, tá? Então, a primeira chave de leitura, a segunda chave de leitura é a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. Tudo está interligado nessa casa comum. Olha, o Ângelo falava aqui da defesa de todas as vidas, é isso. Nós estamos falando de uma interligação absoluta e total em relação a tudo. Nós somos todos criaturas de Deus. e também falamos sobre isso e se der tempo a gente vai chegar lá e se nós somos, quem sabe, criaturas especiais, se nós somos criaturas superiores e certamente somos no sentido do entendimento, da capacidade, a nossa responsabilidade é muito maior. Eu não posso comparar a minha, que bom que o Ângelo concordou, eu não posso comparar a minha responsabilidade diante da criação com a responsabilidade que supostamente os gatos daqui de casa teriam. A minha gatinha chamada Frida Kahl, que é o nome da gata, a gata aqui em casa tem nome, a Frida Kahl não tem a responsabilidade que eu tenho ou a minha esposa diante da criação. Então, a convicção de que tudo está estreitamente, estreitamente interligado no mundo me faz lembrar que eu sou criatura como as outras criaturas, mas tenho uma responsabilidade maior. A terceira chave de leitura, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia. O Papa Francisco insiste nisso. Ora, e tecnologia é necessariamente uma coisa ruim? Claro que não. A tecnologia vem, deveria vir, pelo menos, para tornar a vida mais agradável, para tornar a vida mais fácil. A tecnologia deveria existir para que nós humanos pudéssemos exacerbar o humano que há em nós e não ao contrário e não o que está acontecendo em que a tecnologia é produtora de males e degradadora da vida humana e do meio ambiente. Quarto elemento, não sei como é que ele não me interrompeu ainda, quarto elemento, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. Belíssimo! Belíssimo! Não por acaso, recentemente, o Papa Francisco lança a ideia da economia de Francisco e, nesse caso, não é a economia do Papa Francisco, é a economia de São Francisco, que no Brasil incorporamos a ideia de Francisco e Clara. Observe o que ele diz, precisamos procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. Ele tem dito, ele tem dito, já falei aqui, vou repetir, esse sistema é insuportável, porque ele exclui, degrada e mata. Eu tenho uma dica para esse ponto que você está falando, que é assistir um vídeo que tem na internet que é maravilhoso, e quando a campanha da fraternidade discutiu dinheiro, a gente apresentou nas palestras que a gente deu por aí, que é a origem das coisas, que está no YouTube, que é espetacular para você compreender o sistema, como é que funciona. E aí você vai entender o quanto a nossa ação pessoal é pequena enquanto a gente não assumir uma ação coletiva como essa que a gente está organizando aqui e outras, muitas outras que estão sendo realizadas pelo mundo afora, a gente não consegue barrar porque os sistemas econômicos são muito mais fortes às vezes que os países. e a presidência dos países, alguns países e tem um lucro maior que muitos países do mundo. Perfeito. Marta, anota no rascunho aí o valor das coisas, não é isso? A origem das coisas, perdão. A origem das coisas. A origem das coisas está no YouTube, a Marta vai colocar o link na descrição. Olha isso. Mas a Marta vai colocar o link na descrição, a origem das coisas. sobre a campanha da fraternidade que o Ângelo citou, Economia e Vida em 2010, foi a terceira campanha da fraternidade ecumênica. A primeira foi em 2000, a segunda em 2005, a terceira em 2010, Economia e Vida. O lema era vocês não podem servir a dois senhores, ao Deus e ao dinheiro. Muito bom. quinta chave de leitura do Papa Francisco. Esse nosso encontro vai terminar às dez da noite. Quinta chave de leitura, o valor próprio de cada criatura. O Ângelo tinha acabado de comentar anteriormente, não é? Cada criatura tem um valor. Eu tenho um valor como ser humano. A gata, a tal gatinha que eu me referi, tem um valor. As plantas aqui em casa, o céu, as estrelas, a beleza da criação de que Francisco o santo dizia, tem um valor. Cada criatura tem o seu valor e que precisa ser respeitado. E mais do que ser respeitado, precisa ser defendido. Mas num mundo, mas num mundo em que nem os seres humanos são valorizados, respeitados, nem os seres humanos são descartados, são lixos. Bilhões, bilhões, aos bilhões. Que tempo que vivemos, não é? Que tempo que vivemos em que os direitos humanos, os direitos humanos de que tanto falamos é algo ainda tão inacessível porque nem os direitos animais os seres humanos têm. Porque observe, meu caro e minha cara, observe, meu irmão e minha irmã, direito à moradia, direito à comida, direito à água, isso não é direito humano, isso é direito animal. Isso é um direito anterior ao direito humano. A tal gata da minha casa, a Frida, ela não passa fome. Ela tem onde se recolher da chuva, ela tem água para beber, isso é direito animal. mas quantos milhões e milhões de habitantes no mundo não têm esse mesmo direito? Então, observa, isso é anterior a um direito humano. Isso é um direito animal, é um direito à existência animal do ser humano. Porque o direito humano está para além disso. É o direito à lazer, à cultura, à religiosidade, é aquilo que, isso que é próprio do humano. Eu quero insistir, direito a se alimentar para não morrer de fome não é direito humano, é um direito anterior ao direito humano. Olha, o valor próprio de cada criatura, que tempo que vivemos, que mundo que vivemos, que mundo que vivemos. Sexta chave de leitura, queridos e queridas, o sentido humano da ecologia. Aí o Ângelo vai ter que falar. O sentido humano da ecologia. Houve um tempo, não é, Ângelo, que a gente pensava a defesa da ecologia uma ecologia apartada, não é? Uma ecologia, pensávamos isso também dos povos originários, mas uma ecologia apartada. A ecologia é aquilo que acontece lá na floresta inacessível, aquilo que acontece no sentido humano da ecologia. Como é que é o nome do teu cachorro, Ângelo, que está aí participando da live? Pavarotti. Pavarotti. Puxa vida. Quando Pavarotti parar de participar, você comenta conosco, Ângelo, o sentido humano da ecologia. Sétima chave de leitura, a necessidade de debates sinceros e honestos. O Ângelo comentava sobre isso também. A necessidade de debates sinceros e honestos sobre todos esses elementos que nós estamos trabalhando. e aí poderíamos lembrar sobre tantos outros elementos sobretudo do mundo da política. Ontem, na formação que eu falei que fazia sobre campanha da fraternidade, eu lembrava que houve um tempo que a gente podia criticar o governo. Agora, a gente não pode mais criticar. se a gente critica o governo federal, a gente vira tudo aquilo que a gente já sabe que vira. Mas, por outro lado, se o governo federal fizer alguma coisa de bom, a gente também não vai poder elogiar, porque também vai ter um lado que também vai nos criticar à vontade. Houve um tempo em que a nossa posição diante do governo municipal, estadual, federal, era uma posição eminentemente crítica. Hoje em dia, se estabelecemos uma relação crítica com os poderes constituídos, pronto, a casa cai. A necessidade de debates sinceros e honestos. Oitava chave de leitura, a grave irresponsabilidade da política internacional e local. E aí, eu não sei como é que a gente vai conduzir o restante da live, o Ângelo, mas seria muito importante se você pudesse no chat fazer comentário a respeito, sabe por quê? A gente quer muito trabalhar com a dimensão local. E essa oitava chave de leitura em que ele fala da grave responsabilidade da política internacional e local é fundamental a gente entender. A Cleonice da Diocese de Duque de Caxias estava aqui no chat, não sei se ainda está, poderia até, quem sabe, entrar na live. Para a gente perceber o seguinte, não adianta, nós estamos falando de uma dimensão pessoal, aquela história de cuidar da água, de não jogar lixo, de produzir menos lixo, tem uma dimensão que é pessoal, tem uma dimensão que é global, mas tem uma dimensão local, municipal, que aí é onde me parece, nós como pastoral precisamos agir, nós como igreja precisamos agir fortemente no plano local, na política local, sabe? Essa dimensão é uma dimensão que valeria a pena a gente comentar. Eu acho que o exemplo da Floresta do Camboatá é um exemplo bastante interessante e que ganhou notoriedade nacional, né? A Floresta do Camboatá é um ex-quartel do Exército e onde tinha um depósito de armamentos, um paiol, em 1958 houve uma grande explosão desse paiol, a cidade do Rio de Janeiro ficou toda paralisada, iluminou o céu da cidade na madrugada e as pessoas saíram para as ruas como se fosse o fim do mundo, todo mundo saindo para a rua com as vestes do sono, com as roupas de dormir, assim, todo mundo saindo com lençol, com todo mundo, uma loucura no meio da rua porque estava tudo explodindo. Então, esse quartel foi parar, eles pararam de mexer ali porque ficou cheio de projéteis ali. Durante esse período todo, a floresta se reestabeleceu naquele lugar e entrou, então, um projeto de fazer um autódromo ali naquele lugar. A população local, junto com os ambientalistas, a Pastoral da Ecologia Integral, uma série de instituições, Bahia Viva, SOS Mata Atlântica, Guardiões do Planeta, uma série de instituições ligadas ao meio ambiente também entraram nessa luta para impedir que o autódromo fosse feito em cima da floresta. Impossível isso, até porque do lado tem um terreno que está degradado, já que se estivesse lá do lado e ficou, e isso virou uma luta imensa, né, Tobias? Foi uma loucura com vários abaixacinados, com várias audiências públicas e corre para cá e vai para o Ministério Público e resolve aqui, fala com a Lerje, que é a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores do Rio, várias ações, ações locais, no local, envolvendo a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, a Igreja de São Miguel Arcanjo, todas elas funcionando também aí nessa discussão e a gente acabou tendo, ganhamos esse ano, agora, na passagem de governo do Crivella, desculpa, má palavra, e para o Eduardo Paes, vou formar a palavra também, a gente conseguiu garantir que o espaço não será feito um autódromo e a gente está começando a discutir o que será feito ali, a gente quer um parque ambiental ali, na entrada da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ou seja, na entrada da área mais pobre da cidade, seria muito importante uma luta direta nossa, direta dos moradores do local e da gente, então é uma ação conforme eu havia falado lá no começo que a gente precisa fazer junto, aí você precisa negociar, tem um problema do cara que quer ser candidato, que está dentro da luta pela floresta, aí ele usa aquilo, tudo tem que ser conversado, tudo negociado, é bastante complexo, mas vale super a pena depois de anos, acho que uns dez anos de luta que a gente conseguiu agora que não seja feito autódromo lá. Muito bom, você que está nos acompanhando no chat, tem alguma experiência dessa, concreta, para relatar, escreve aí, coloca aí, quem sabe a gente vamos encontrar formas nos próximos encontros, só para até, já para ir explicando, Angelo, nos próximos encontros não terá essa dinâmica que a gente estabeleceu aqui. Os próximos encontros, o assessor ou assessora terá 30 minutos de fala, fazendo então a formação daquele capítulo, em seguida traremos as experiências práticas, não é? Então, você que tem as suas experiências práticas, por favor, fica ligado, porque você poderá participar. Mas já agora, se quiser colocar no chat aí, a gente lê aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá, eu estava aqui na chave de leitura ainda, nós temos a nona chave de leitura, a cultura do descarte. O Papa Francisco está muito preocupado com isso, e essa é uma preocupação de todos nós, é uma preocupação da pastoral, da arqueologia integral. O descarte crescente, e aliás, muitas vezes, o descarte, inclusive, dos seres humanos, não é? Somos seres descartáveis. A Covid-19 demonstrou isso, o aumento da pobreza, o aumento da miséria, o aumento da violência, não é? Nesse período de pandemia, somos seres descartáveis. Essa é uma preocupação. Então, quando nós falamos de descarte aqui, é claro que nós estamos falando também da produção de lixo, que é muito grande, que precisa diminuir, mas nós estamos falando de muito mais do que simplesmente a produção de lixo. por fim, a última chave de leitura, a proposta de um novo estilo de vida. Veja, e aí vale um comentário, antes da gente entrar para a última parte, que são os sete pontos que a CNBB apresenta. Vale um comentário. Não é possível a gente pensar na defesa do planeta, em salvar o planeta, porque nós estamos falando é disso, como Leonardo Boff gosta de dizer, não haverá uma arca de Noé para nos salvar. A ideia dos filmes, que nem aquele acho que 2012, se não me engano, da criação de uma super nave para nos levar para um planeta, para um outro planeta, não é real, e se for real não estará acessível a nós, que estamos aqui nessa live. Nós precisamos de mudar estilos de vida. é óbvio, e nós começamos falando isso, só isso não é suficiente, mas isso é imprescindível, que a gente mude estilos de vida, que a gente se comporte diante daquilo que nós pregamos. Não é possível que nós tenhamos um discurso de defesa do meio ambiente, de defesa das águas, de defesa das árvores, e que, na prática, o nosso comportamento diante do mundo seja um comportamento avesso a isso. Então, uma mudança no estilo de vida é fundamental. Mas essa mudança no estilo de vida, de novo, não é um, não pode ser apenas um comportamento individual. E aí, de novo, eu provoco você que está no chat. A sua escola municipal, a escola municipal do seu município, do seu bairro, como é que ela age em relação, por exemplo, à merenda escolar? De onde que vem a merenda escolar da escola do seu bairro? De onde que vem a merenda escolar para a merenda, a alimentação para as igrejas que têm creche? De onde é que vem esta alimentação? Será que nós damos o cuidado necessário a isso? Será que quando fazemos, quem sabe, uma construção de uma igreja nova? Temos o cuidado, por exemplo, com o reaproveitamento da água? Temos o cuidado, por exemplo, de que arquitetonicamente ela possa ter melhor ventilação e melhor iluminação? Veja, nós estamos falando de mudanças de estilo. Nós estamos falando de mudança de comportamento. Isso é fundamental. não salvará o planeta, mas nós precisamos, a exemplo, acho que a Gandhi que fala, não é, Ângelo? Nós precisamos ser a mudança que nós queremos. Nós precisamos encarnar hoje a sociedade que a gente quer no futuro. Se nós não fizermos isso, entre outras coisas, nós não estamos em nada imitando Jesus Cristo. Diga lá, Ângelo. você quer ver o negócio que eu acho assim muito constrangedor é festa de igreja. Festa de igreja é um show de desperdício, mas é um show de descartáveis, de tantos, é uma loucura. Na verdade, quando a gente vai fazer uma reunião, uma reunião, círculo bíblico, vamos fazer uma reunião lá em casa, aí compra aquele tubo de copo descartável, né? Sim. para quatro pessoas. Aí cada um bebe uma água com um copo, depois bebe Guaraná com outro copo, e bebe cafezinho com outro copo. Aí vão três copos ali, e ali cada dez pessoas, cada um dando três copos, trinta copos. Aí vai aquilo tudo para o bicho. que é usado uma vez. Esquece, né? Deixa para lá, para, vamos começar a repensar nossas festas de igreja. É isso mesmo que a gente quer? É desse jeito mesmo? São aqueles vinte sacos de lixo no final da festa? É isso mesmo que a gente quer? Sério? A gente não pode pensar num outro jeito, não? a gente tem feito um esforço lá na paróquia, lá para fazer uma... 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 barraca de produtos naturais. Só coisas naturevas, só comidinhas gostosas, e nada descartável. Tudo feito em copo, tudo em sícara, direitinho. Ângelo, essa é uma sugestão que eu queria dar para você que está nos acompanhando. Observa, eu estava numa... domingo retrasado numa formação presencial, inclusive, mais distante, com máscara, e aí... Noranei, querida, um beijo. E aí... tinha copo descartável, né? E era um grupo que se reunia sempre, ou seja, era um grupo que eu estava acompanhando. E eu dizia, por que cada um não traz o seu copo, não é? Aí as pessoas respondiam, Ângelo, mas aí as pessoas não trazem, a gente lembra e não traz. Tá bom, então não beba água. Da próxima vez, não vai ter copo descartável e lembra que vai ter que trazer o copo. Se não trouxer o copo, não tem água. No próximo encontro, todo mundo vai trazer o copo descartável. Ué, faz assim. Eu acho... É isso ali, que a Noranei colocou. Noranei, você que está de fora do Rio, é assistente social na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela diz ali, nós estamos orientando as lideranças para levar os seus antecílios. É isso. Na Pastoral da Criança, nós fazíamos isso. Cada um levava os seus... Levávamos copos que não eram copos descartáveis, copos reutilizáveis. E observa, entre outras coisas, é mais econômico. É mais econômico, porque aqueles copos são caros. Não é? Quer dizer, o problema é que a cultura do descarte é a cultura própria do capitalismo. É a cultura própria desse sistema. Você, eu e o anjo, você que está nos acompanhando, eu e o anjo somos de um tempo em que a garrafa de refrigerante, que, aliás, eu acho que a gente deveria parar de beber refrigerante, mas a garrafa de refrigerante era retornável. Hoje em dia, vira lixo. Aquele monte de garrafa pet virando lixo. há a necessidade de uma mudança de comportamento. E, mais uma vez, nós, ao fazermos isso, por exemplo, lá na catequese, se ao invés de ter copo descartado na catequese, você estimula as crianças da catequese a levar a caneca ou termos as canecas lá disponíveis para todas e depois todo mundo lavando as canecas sem dispensar água, a gente está fazendo a catequese da ecologia integral. Porque a ecologia integral não pode ser uma dimensão apenas da pastoral da ecologia integral. A ecologia integral precisa ser transversal a toda a ação da igreja. Então, a ideia da utilização do copo reutilizável é fundamental porque é pedagógico. Precisamos fazer isso. É pedagógico. Acredite, meu irmão, no primeiro encontro as pessoas vão ficar sem beber água no segundo, todo mundo vai levar essa garrafinha. Todo mundo vai levar essa garrafinha. E se o encontro for um encontro maior, aqueles encontros que tem que dar uns 15, 20 reais, inclui o precinho da caneca para as pessoas levarem a caneca para casa e aí vai ter a caneca descartada para o próximo encontro. Tem N formas de fazer isso. Antes, já são 17, 14, a gente, eu não sei se tem comentários no chat, mas eu ainda queria, eu coloquei, inclusive, no chat, eu ainda queria fazer aqui os sete pontos do texto da CNBB. Não sei se dá tempo ainda, meu irmão. Não sei como é que está. Não, você tem que concluir, né? Faça os sete pontos e não me chama mais, porque daí eu não falo mais. Não, não, a sua participação está sendo muito agradável para mim, imagina, não tenho nenhum problema. Vamos lá. Então, rapidamente, eu coloquei no chat, inclusive, a CNBB produziu um texto em que ela apresenta sete pontos que ela chama de sete conceitos e ideias centrais da encíclica, que, de alguma forma, dialoga com as dez chaves de leitura que o próprio Papa Francisco nos apresenta. As sete ideias centrais, os sete conceitos da Laudato Si, anote aí, anota, porque depois vai ter pergunta, hein? Primeiro, casa comum. A ideia da casa comum está no centro, no centro da preocupação do Papa Francisco, aliás, está, inclusive, no título, não é? Da encíclica, Louvado Seja sobre o Cuidado da Casa Comum. Então, o primeiro conceito, a primeira ideia, casa comum. Segundo, já falamos, mas está relembrado no texto que a gente vai disponibilizar, a ideia da ecologia integral. ecologia é algo que precisa estar, ter uma preocupação holística. Eu preciso acordar mais cedo para caminhar pensando na ecologia integral. O cuidado com o meu corpo físico faz parte da dimensão da ecologia integral. Então, se caminhar é bom para a saúde, eu preciso fazê-lo nessa dimensão. Terceiro conceito-chave, tudo está interligado. Mais uma vez, a música. Estou com vontade de pedir a Marta para a gente terminar com a música. Tudo está interligado. Lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se disso quando você estiver indo para o trabalho, lembre-se disso quando você estiver indo para a igreja, lembre-se disso o tempo inteiro. Tudo está interligado. Tudo está interligado na casa comum. Quarto elemento, o ser humano como guardião da criação. O texto é belíssimo, falamos sobre isso, mas eu quero repetir. O ser humano não pode ser o depredador, aquele que degrada, aquele que destrói a criação. Ao contrário, está no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ver se é 2 mesmo. capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. O ser humano como guardião da criação. O ser humano ocupa na ordem da criação um papel fundamental, um papel de guardião da criação. E ao contrário do que temos visto, tem sido aquele que degrada, aquele que depreda, aquele que destrói a criação. cinco, quinto conceito, chave, a crise ecológica e sua raiz humana. Observa como dialoga com todo o espírito, todo o arcabouço da Laudato Si, a crise ecológica e a sua raiz humana. Sexto elemento, fundamental, sobretudo, nesse tempo da quaresma. Quaresma é tempo de conversão. Quaresma nesse tempo que nos prepara para a Páscoa, que tem os exercícios quaresmais da oração, do jejum e das molas. As molas aqui como solidariedade, como ternura, as molas aqui como cuidado. Precisamos, então, talvez incorporar esta dimensão da conversão ecológica. talvez pudéssemos considerar, aliás, várias campanhas da fraternidade trataram do tema da ecologia, diretamente ou transversalmente, mas a conversão ecológica deveria ser um elemento a mais para a gente se preocupar durante esse período de quaresma. Por fim, do consumismo a um novo estilo de vida. Esses conceitos chaves que, é claro, eles aparecem, já tínhamos falado, porque se são conceitos chaves e se nós lemos aqui os capítulos, vimos os capítulos e vimos também as dez chaves de leitura, é claro que eles se repetem, mas o texto é muito interessante. Para cada elemento desse que a CNBB colocou, tem lá um parágrafo ou dois que vale a pena ser lido, cada um desses conceitos chaves. tá bom? Acho que, não sei se tem comentário no chat, não sei se tem perguntas, mas já se aproxima das 17h30, a gente não quer passar de uma hora e meia, não é isso, Angelo? Positivo. Vamos, vamos ver, chamar a Marta, a Valéria, eu não sei quem está por trás aí, mas era importante, inclusive, que elas aparecessem para o pessoal conhecer a equipe. Então, venha para cá, Marta, venha para cá, Valéria, Valéria, tem mais alguém, acho que tem mais uma pessoa. Olá, se apresenta para a gente. Nossas guardiãs, nossos anjos aguardam, são as pessoas que vão ficar na técnica, toda a estrutura da pastoral da ecologia integral, tem uma área que é de comunicação, vai estar variando, tem mais um André, com vocês, não é isso? Sim. Podem falar, gente, fala aí, como é que vai ser? Fala, Marta. A parte técnica, como é que está dividido, como é que vocês estão dividindo isso aí? Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, tecnicamente, a gente falando, oficialmente, que a gente está aqui na coxia, observando tudo, e a gente está se organizando para fazer com que essa formação, ela tenha a maior acessibilidade possível para vocês, para que a gente possa estar garantindo que as pessoas que estão participando da formação da Laudato Si, elas possam reaplicar essa formação, esse estudo nos seus locais, nas suas comunidades, nas suas capelas, nas suas paróquias, e que esse é o grande traço da aplicabilidade, para que ela possa ser reaplicada, e por isso que a gente fica aqui frisando a importância da participação, de estar assinando a frequência para garantir, até para que vocês tenham como documento mais tarde, esse documento, essa declaração para confirmar que vocês têm essa capacidade de estar multiplicando a formação da Laudato Si nas suas comunidades. Fala, Tobias. Marta, com esse sotaque você deve estar falando de Copacabana. Eu sou de Recife. Você deve estar falando de Copacabana no Rio de Janeiro, né? Jamais, jamais. Eu falo aqui de Recife. Você está... Eu vou estar acabando no coração, tá, minha gente? Mas eu sou aqui de Recife. Tá bom. Que bom. Marta fala do Recife. Valeria Leone, e você? Oi. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, na Diocese de Nova Iguaçu, e estou aqui para ajudar, aprender. E eu queria colocar um ponto que, de tudo que eu ouvi, esse momento de quaresma, as pessoas falaram muito disso. E o importante, independente do caminho que você escolha, vamos ter o documento da Laudato Si, vamos aplicar isso nas nossas comunidades? Sim. Mas eu acho que a gente primeiro tem que fazer isso na nossa vida, na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes. Então, todo o resultado de tudo isso aqui que a gente vai estudar junto, depende de uma conversão pessoal, depende de uma motivação, de uma experiência de cada um, com Deus, com a vida, com o meio ambiente. e eu estava lendo, relendo a Laudato Si, e eu gostaria até que você falasse sobre essa dívida ecológica que o Papa Francisco se refere, acho que é no item 51. E o que ele quer dizer, essa dívida ecológica entre o norte e o sul? Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, por favor. A Valéria pedindo para a gente antecipar o encontro que vem, está vendo? Não, está dentro do... Porque tudo isso que vocês falaram está dentro dessa dívida ecológica. Nessa perspectiva, eu queria saber, tem jeito, a gente consegue reverter isso? Não sei, eu estou aqui para aprender junto também. Existem movimentos no mundo inteiro, econômicos, o bloco europeu tem se manifestado de maneira muito grave com relação ao Brasil, isso é desconhecimento geral, o próprio Estados Unidos agora, com o novo presidente da República, está também definindo políticas internacionais que vão pressionar o Brasil no cuidado com a casa comum. Então, é nesse sentido, a discussão de norte e sul, norte, hemisfério norte e sul, o que está no hemisfério sul, então tem uma dívida do hemisfério norte com o hemisfério sul. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o seguinte, a dívida, a dívida ecológica, as dívidas dos países ricos com os países pobres é imensa. Aliás, me perdoe, com os países empobrecidos, é imensa. A dívida, por exemplo, da Europa, pensa na dívida, na dívida da Europa em relação à América do Sul, à América Latina como um todo. O que foi espulhado, o que foi roubado, o que foi retirado, por exemplo, do Brasil e dos países da América Espanhola para enriquecer a Europa é uma dívida. a dívida, por exemplo, a dívida, por exemplo, com os povos da África, com os diversos, com os diversos países africanos que, escravizados no Brasil, construíram essa nação é uma dívida. E a dívida ecológica, porque é muito bonitinho, é muito bonitinho, por exemplo, a França ou os países ricos falarem em ecologia e, inclusive, pressionarem, como o Ângelo lembrou, pressionarem o Brasil, o governo do Brasil para que tenha cuidado com a casa comum, mas a Coca-Cola, e se tem alguém de Minas Gerais aí poderia me ajudar, a Coca-Cola em diversas partes do Brasil na sua produção de refrigerante seca rios, porque esgota a água. E de onde é a Coca-Cola? Quer dizer, na verdade, fala-se, fala-se, cobra-se do governo do Brasil e tem que cobrar mesmo, e tem que cobrar mesmo, mas há uma dívida imensa, porque esses países, a vida toda, degradaram o meio ambiente. E degradaram, por exemplo, quando utilizam, pensa, por exemplo, no Brasil, Valéria, o Ângelo lembrou ali, a produção, a produção de celulose, a produção de milho, a produção, essas produções do agronegócio no Brasil é para enriquecer os mais ricos e para levar esses produtos para onde? Para os países ricos. E o que fica no Brasil? Fica a degradação. Quer dizer, então, a dívida, a dívida é nesse sentido, para nós fica, para nós fica aquilo que não presta, para nós fica a degradação, para nós fica as florestas devastadas e a riqueza vai para os países ricos. Nesse sentido, é uma dívida. Então, a dívida é social, é ecológica, a dívida é diversa, mas certamente vai ser tratada no encontro que vem. Agora tem uma outra pergunta, mas muito bom, muito bem lembrado, Valéria. Agora entrou uma outra pergunta, Marta. Você podia colocar de novo aí? Alguma coisa a ver com o diálogo da Letícia Wagmacher. Tomara que seja assim que se pronuncia, Letícia. Na opinião de vocês, por que o diálogo não acontece? Qual o principal empecilho do diálogo na pastoral da ecologia integral? Eu estou entendendo, Ângelo, que a pergunta dela, quando ela fala do diálogo, é do diálogo dentro da pastoral, não é? Porque a segunda pergunta, qual o principal empecilho do diálogo? Deixa eu comentar inicialmente, depois você, Ângelo, comenta, se a Valéria também quiser. Letícia, me parece que não há ainda a clareza, a clareza da urgência daquilo que defende a pastoral da ecologia integral. Me parece que as igrejas, e não só as igrejas, mas o ser humano como um todo, ainda não se deu conta do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. não haverá uma arca de Noé, não haverá uma arca de Noé para nos livrar daquilo que está por vir e muito em breve. Nós vamos ver no encontro que vem, nós vamos ver no encontro que vem, quer dizer, o aumento, o aumento exponencial da pobreza tem íntima ligação com a degradação do meio ambiente. Essa é uma outra dívida, aliás, Valéria. É verdade. E me parece que as pessoas, em geral, não perceberam isso ainda. E também na igreja, e talvez principalmente na igreja. Talvez a nossa fé desencarnada, talvez a nossa fé num Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo da Sagrada Escritura, não é o Jesus Cristo do Evangelho, faz com que a gente não se dê conta da responsabilidade que temos com a criação e da urgência e da urgência disso. Porque não haverá um outro planeta. Concluo lembrando, aí o Mauro ainda acho que fez uma pergunta, concluo lembrando que só para se ter uma ideia, os números, se não for esse, talvez se o Ângelo tiver o número atualizado ou alguém, me ajude aí. O consumo, o consumo dos habitantes nos Estados Unidos, dos estadunidenses, que representa 4, 5% da população, aquele consumo, se fosse replicado para o mundo, a gente precisaria de muitos planetas igual o planeta Terra para dar conta daquele consumo. De que nós estamos falando? Nós estamos falando da urgência de mudança do paradigma, daquilo que o Papa Francisco chama do paradigma tecnológico. Ora, ou se isso não está claro para as nossas igrejas, me parece que a gente não entendeu nada, 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 nada do que é os ensinamentos do Papa Francisco, mas também do que é a Sagrada Escritura quando nos lembra lá que nós somos responsáveis pela criação. O cuidado, o cuidado, o cuidado que o bom samaritano apresentou e que Jesus nos ensina na parábola tem que ser demonstrado também, por exemplo, na dimensão da ecologia integral. O cuidado não é só com o cuidado com o indivíduo que passa fome e que eu vou lá e dou um quilo de arroz, não. Tem algo muito anterior aí. Esta preocupação, desculpa, me alonguei demais no comentário, Ângelo, mas essa me parece que é a falta da compreensão do tamanho do problema que nós temos e de um problema que poderá ser irreversível se nós rapidamente não mudarmos o paradigma tecnológico, o paradigma tecnocrático que nos envolve a todos e todas. Respondendo também a minha ótica é o seguinte, eu acho que o apego, as pessoas têm apego à situação que elas vivem, ao conforto, acham que se mudarem a forma de vida, ou então que já lutaram muito para ter um conforto e agora não vão abrir mão disso. Só que assim, quando você solta daqui da minha janela, quando você recebe as cinzas, o sacramento, arrependei-vos, eu acho que falta esse diálogo que ela perguntou é a falta de vontade de cada um. Se eu tiver propensa a dialogar com você, eu vou permitir que você fale, eu vou querer te ouvir, eu acho que essa é a questão da boa vontade de cada um, até de nós, em ouvir os nossos irmãos que estão no banco da igreja, que a gente às vezes chega na missa, assiste a missa, vai lá comunga e vai embora. Eu acho que essa cristandade no dia a dia, a gente ser cristão, viver como Cristo no dia a dia, eu acho que esse que promove, ajuda a promover o diálogo. Muito bom. O nosso padre, nosso padre, o nosso padre assessor, ele fala, ele fala pra gente, é, padre Manangão, tem um título lá que eu nunca lembro, Cônigo, Cônigo Manangão, e ele, ele pede pra chamar ele de padre, por isso que eu tô, não tô faltando com respeito não, eu tenho um carinho muito especial pelo Cônigo Manangão. Ele, ele fala o seguinte, Ângelo, a nossa igreja, ela tem dois mil anos, há dois mil anos a gente faz batismo, casamento, a gente faz, há dois mil anos, tem toda uma história, pastorada da família, tem toda uma história que tá ligada a esses carismas. Quando chega o carisma do meio ambiente, ele chega com uma igreja de dois mil anos. não pode se esperar que de repente todo mundo, não, é o meio ambiente agora, agora é a ecologia integral. Tem todo um processo que exige da gente calma, tranquilidade, vontade para o diálogo, né, a gente tá falando tanto de diálogo, a gente não consegue dialogar dentro da nossa própria igreja. Mas não, eu não vejo isso que ela falou, assim, eu acho que a gente tem conseguido construir muito mais pontes, muito mais portas do que muros, e do que, e do que, né, do que muros, muito mais pontes, muito mais portas, e a gente tem tanto que estamos aqui agora, conversando, e com o Brasil inteiro, porque a caminhada foi longa, a gente não chegou aqui de repente, né, a própria parceria, estar de um lado com Valéria, e do outro lado com Tobias, é uma construção de amizade, de solidariedade, de diálogo, nós não somos iguais, a gente não funciona do mesmo jeito, mas a gente tem o carinho, o amor, a compreensão da dimensão espiritual do que a gente tá fazendo, e assim a gente tem condições de relevar pra continuar contribuindo com que o irmão, a irmã, cresçam também na fé, que é isso que interessa pra todos nós. Muito bem, 1734 precisamos encerrar. É, é verdade. Não é? A ideia é encerrar 1730. No encontro que vem... Queria só uma última sugestão, Tobias. Rapidinho. Quem puder, é rapidinho, leia a Agenda 21, da Rio Eco 92, leia a Agenda 21, vocês vão reconhecer muitos dos dados que estão em Laudato Si nesse documento. Você, você... Carta da Terra. Por favor, coloca o link, não adianta nada falar assim, tem que colocar o link, né, pessoal? Não, tem que colocar o link. Pois bem, obrigado a você pela participação, quarta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, o primeiro capítulo que está acontecendo com a nossa Casa Comum, nós vamos ter uma conversa muito bacana e vale a pena participar. A gente encerra com a música que tantos gostaram e que precisa ser, quem sabe, um símbolo, que precisa ser, quem sabe, a música que vai dominar o nosso curso Tudo Está Interligado. Um beijo, fiquem com Deus, se possível, fiquem em casa. Deus abençoe. Boa quaresma para todos nós. Tudo está interligado como se fossemos um Tudo está interligado Nesta Casa Comum Tudo está interligado Como se fossemos um Tudo está interligado Nesta Casa Comum O cuidado com as flores do jardim Com as matas, Os rios e maranciais O cuidado com o ar e os biomas Com a terra e com os animais O cuidado com o ser em gestação O cuidado com doentes e idosos O cuidado com doentes e idosos Como se fossemos um Tudo está interligado Nesta Casa Comum A luta A luta pelo pão de cada dia Por trabalho, saúde, educação A luta para livrar-se do egoísmo E a luta contra a dor da corrupção O esforço contra o mal do consumismo A busca da verdade e do bem Falece do tempo de descanso Da beleza deste mundo e do além Porque tudo está interligado Como se fossemos um Tudo está interligado Nesta Casa Comum O diálogo na escola e na família Entre povos, culturas e religiões Os saberes da ciência e da política Da fé, da economia e comunhão O cuidado pelo erro e pelo tudo Pela nossa ecologia integral O cultivo do amor de São Francisco Feito solidariedade universal Porque tudo está interligado Tudo está interligado Nesta Casa Comum Nesta Casa Comum O cultivo do amor de São Francisco O cultivo do amor de São Francisco O cultivo do amor de São Francisco